Ela já está presente em 12 estados. O Brasil tem hoje um dos melhores ventos do mundo para geração de energia eólica em terra. Ano passado, segundo a Associação do Setor, o país bateu o recorde de instalação dessa fonte de energia. Só em 2023 foram 4,8 gigawatts de capacidade. Apesar disso, a situação é de crise. O que é que está explicando essa crise? De um lado, é demanda. O Brasil não tem demanda por projetos novos, não tem demanda por energia e é resultado também de uma economia que não está apresentando crescimento desde 2014. Como nós somos uma indústria altamente nacionalizada, os fabricantes estão no Brasil e toda a cadeia de produção está no Brasil, os fabricantes hoje estão percebendo essa crise e demitindo funcionários, algumas empresas deixando de produzir, parando de produzir ou outras até saindo do Brasil. No atual cenário de transição energética, a indústria renovável, como a eólica, chega como peça-chave para a descarbonização da economia. Várias medidas estão em discussão pelo setor e o governo federal. Uma saída seria investir também em novas tecnologias. Uma coisa é você cuidar do que já tem, que foi muito bem feito, muito bem desenvolvido e que trouxe bons resultados. Então, esse é o curtíssimo prazo de olhar para essa cadeia e todos esses problemas que nós estamos vivendo. E outra coisa é pensar no curto, médio prazo, que é esse posicionamento que o Brasil está se colocando como uma liderança global de energias renováveis e trazer benefícios para o país em termos de investimento. E aí a gente está falando de trazer novas tecnologias e a eólica offshore está no pacote das novas tecnologias, como também o hidrogênio.